Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. E na onda dessa charge do Duque, vamos falar agora do Atlético. Calou, 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 calou. Dida e Vitor foram os personagens de ontem no Independência. O novo goleiro atleticano estreou com grandes defesas. Já o velho goleiro da Lusa falhou e contribuiu para a vitória do Galo. Olha a pose, é, Ronaldinho Gaúcho continua chamando a atenção. Assim como esse torcedor aí, que figura. Tudo bem, mas a noite era dele, aliás deles, um duelo de grandes goleiros. Para Dida, valia manter a boa fase. Dois jogos pela Lusa, nenhum gol sofrido. Já para Vitor, valia a boa impressão na estreia pelo Atlético. Estou motivado para fazer um grande trabalho, retribuir a confiança e o carinho que eu recebi aqui no Galo. Espero fazer a história e dar muitas alegrias ao torcedor. E antes de a bola rolar, Vitor rezou, aliás, bastante. E ele mal sabia de como ia ser preciso uma ajuda lá de cima. Como, por exemplo, quando o Léo Silva cabeceou. E de novo, quando o Moisés chutou com perigo. E ó, o Vitor também trabalhou e como. Salvou o Atlético na cabeçada de Lima. E depois mostrou puro reflexo quando André Luiz testou a bola. Já a Dida, digamos, não estava numa noite muito inspirada. Da cobrança de lateral, a saída errada e o gol de Marcos Rocha. 1 a 0, Galo. E lá atrás, Vitor comemorou. No segundo tempo, a situação continuou braba para o Dida. Quer ver só? Falta a batida por Ronaldinho Gaúcho e... Rola de presente para o zagueiro Leonardo Silva. 2 a 0, Galo. E é verdade. Durante a etapa final, a portuguesa não ameaçou. Ao contrário do primeiro tempo. Vitor, então, virou espectador. Imagino eu, para a alegria e alívio dele. Vitor foi competente quando acionado. Claro, contou com a sorte. E no duelo com o Dida, levou a melhor. Se é verdade que todo bom time começa com um grande goleiro, Vitor já começou a provar isso. Atlético 2, portuguesa 0, placar do jogo. A Dida restou lamentar. Eu fui prejudicado pelo meu erro, porque quando eu errei, a equipe, o Atlético, todo mundo voltou. Quer dizer, ficou só em termos de contra-ataque, então prejudicou bastante. Porque a gente estava criando bem no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, com esse comportamento do time adversário, fomos bastante prejudicados. Já Vitor confessou. Bom, acho que nem se fosse em sonho seria tão bom, né? Estrear com vitória, estrear sem sofrer gols. Com o time na ponta da tabela, com o torcedor gritando meu nome, reconhecimento, podendo ajudar. Então, o primeiro contato aí foi maravilhoso, me emocionei. A hora que entrei em campo, me arrepiei de emoção ali, porque a torcida realmente faz a diferença. Apoia, empurra o time para cima do adversário. Então, foi excelente esse primeiro contato. Espero sempre ter... Espero poder dar continuidade nisso, juntamente com os companheiros, cada vez, para a gente poder retribuir a presença e o carinho do torcedor. Essa estreia do Vitor realmente foi uma pressão para ele. Porque ele chegou para manter o Atlético na liderança. Chegou com essa expectativa toda de um grande goleiro. Com o Giovani tendo feito uma ótima partida antes da estreia dele, do Vitor. Então, quer dizer, para ele também, ele chegou super pressionado. Não, e até porque o torcedor Atlético gritou o nome do Giovani antes do jogo também, dando um apoio para ele. Aumentou a obrigação do Vitor de fazer uma boa partida. E o Vitor foi muito bem. Agora, o Atlético não foi o Atlético do último jogo. O Atlético jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. Os 10 minutos final do primeiro tempo, o torcedor queria que o jogo terminasse logo, porque estava sendo muito pressionado. O Koka também queria, né? Entendeu? E está havendo uma distância dos meias do Atlético, os dois volantes ali, e isso está facilitando o adversário jogar mais ali. Foi o que a portuguesa fez. E a portuguesa tem um time que está jogando muito bem, está em ascensão também, é um time muito bom, tem bons jogadores. E o Atlético tem que se cuidar mais aí, porque os dois meias do Atlético... O Ronaldinho não marca. O Danilinho não tem função ali. Então, isso aí está fazendo com que os dois volantes do Atlético se esforcem muito mais. E são dois pitbulls que estão jogando muito bem. Bom, gente, e os jogadores do Cruzeiro desembarcaram de Porto Alegre. Foi na manhã de hoje, né? Nossa reportagem acompanhou. Foi com o peso de mais uma derrota na bagagem. A decepção dos torcedores foi tão grande que ninguém estava lá para receber os atletas no aeroporto. Durante as seis primeiras rodadas do Brasileirão, a raposa corria rumo à invencibilidade. Tanto que chegou a ficar na liderança. E no elenco estrelado? Imagina só, eram só sorrisos. Mas, como diz aquele ditado, tudo que é bom dura pouco. E o sorriso dos jogadores do Cruzeiro parecem ter ficado lá atrás, junto com as vitórias. Por aqui, ninguém quer saber de mostrar os dentes. E os torcedores, então, esses, não querem nem recepcionar o time. Prova disto, o aeroporto vazio. Por onde os olhos passavam, era só essa imagem que se via. Nada, nem ninguém. Os jogadores, com o peso da derrota, voltaram de Porto Alegre cabisbaixos. E a falta do calor da torcida na chegada foi compreensível. É difícil falar para o torcedor que mantenha a calma, né? Porque eu também sou torcedor de futebol e quando o meu time não ganha, fico preocupado. Mas eles sabem que a gente tenta deixar tudo dentro do campo. Tomara que eles continuem acreditando no time, porque vão só oito rodadas e faltam 30 pela frente. Na hora de voltar para casa, na bagagem do time Celeste, esperança de reencontrar novamente as vitórias. E assim, seguir o caminho do topo da tabela. Que vão entrar em campo a ganhar, que vão entrar em campo a deixar tudo, como sempre faz, né? Uma correção, o desembarque foi ontem, o que até aumenta esse espanto, né? Porque era domingo, se fosse hoje, uma segunda-feira, ainda era mais compreensível que não houvesse torcedores lá, porque podia ter muita gente no trabalho, nos seus compromissos. Mas num domingo pela manhã, agora é para tanto, Pinel? São duas derrotas consecutivas, ok, mas não é uma crise assim, é? Não é, sabe por quê? Acho que o que minimiza essas duas derrotas do Cruzeiro, como nós falamos no primeiro bloco, Letícia, é o fato do Cruzeiro ter jogado bem. Foi bem contra o São Paulo e foi bem contra o Internacional. Criou oportunidades, mas não soube concluí-las. E o que acontece? Voltamos na questão do Borges. Você depender de Tinga e Everton para finalizar é muito complicado para o Cruzeiro. Não são jogadores com essas características. Até chegam bem ao ataque como elemento surpresa. Mas não dá para depender dos dois para serem os finalizadores. O Borges é um cara de área, é um cara que está acostumado, é artilheiro, tem esse faro do gol. E com ele entrando no time, acredito que o Celso Rotti terá mais opções e menos dores de cabeça na hora das finalizações. E provavelmente torcedores no aeroporto para receber o time. Certamente. Daqui para frente, né? Eu penso o seguinte, o torcedor não tem que ir no aeroporto, tem que lotar o Independência no domingo e apoiar o time para cima do Grêmio. É isso que tem que acontecer. Mas na sua opinião, então, PC, a falta de torcedores ali para receber o time não significa nada? Eu acho que não. Torcedor não tem que ir no aeroporto. Estava frio, o povo estava em casa dormindo, o que que era? Não, eu acho que isso é perfumaria. Torcedor tem que ir no estádio, tem que lotar o Independência, fazer uma festa bonita como sempre fez. Mas foram receber o Borges. Foram receber o Borges porque é aquela coisa do calor, do novo reforço e tudo mais. Isso aí é normal receber o cara bem, que ele se sinta em casa e tudo mais. Mas o torcedor tem que ir para o Independência, lotar o Independência, fazer uma festa bonita que, ó, vamos recuperar em cima do Grêmio. PC, Grêmio do Luxemburgo, Kleber, Marcelo Moreno. Essa combinação aí assusta? Não, não assusta. O Grêmio, o Luxemburgo, na minha opinião, é um ex-técnico em atividade há muito tempo. Isso desde a época do Atlético. Até na época que foi para o Palmeiras, estava naquela fase final do Palmeiras e eles já não estavam muito bem. O Kleber é um jogador perigoso, sim. Ele é chato de ser marcado. E o Marcelo Moreno, para mim, é um elton paulista poliviano, eu acho. Então, eu acho que o Grêmio é um time bom, mas que é derrotável. A gente vai conseguir vencer ele. O Cruzeiro é um ex-clube. E o PC acaba de cunhar uma nova expressão. Não é mais o paraguaio, agora é o poliviano. O PC, você falou que o Luxemburgo é um ex-técnico em atividade, o Cruzeiro é um ex-clube em atividade. Não, o seu time é que é ex-clube porque não ganha nada há muito tempo. Daqui a um dia troca de nome de novo. Não ganha nada há muito tempo e, olha, vai mudar. O seu time é o seguinte, essa estrelinha amarela aí está desbotando. Está atrasado, deixa a legenda desbotando. O PC falou com relação ao Grêmio, é um time derrotável. Eu acho que é mais ou menos por aí a análise dele. Porque se você pegar o campeonato hoje do Grêmio, a campanha da equipe, é um time que está bem estável. Tem quatro vitórias e quatro derrotas. Venceu três em casa, perdeu só para o Atlético. E fora de casa, só ganhou do Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato. Tem tudo para o Cruzeiro vencer. Vamos ver como é que vai ser essa semana, o que o Celso Rote vai preparar. Quem sabe na zaga sai o Vitorino, entra o Rafael Donato, é uma alternativa. Meio de campo podia se acertar mais um pouquinho também. Tem uma semana ainda para o Celso preparar esse time. E agora vamos falar do América.